Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Eu queria agradecer a minha amiga Tati Por ela me, né, ajudar aí Eu é que tô de pijama Não é você de pijama Ela também está de pijama Não, ele falou, deixa eu ver se ela também tá de pijama Ah não, não tá Aí ele mesmo, nego Mas manda de volta Porque ele falou que eu é que tô Manda aí de volta Isso configura bullying Alô, doutor Bruno Não acredito Eu tenho foro privilegiado É, tem foro privilegiado Tá, vai lá Deixa eu dar mais uns bom dia Porque hoje a nossa live Hoje tá legal, né, tá bombando Maravilha Parece até que a gente tá dando prêmio Mas não estamos dando não, gente É só carinho e amizade mesmo E muito abraço Um abraço de longe, virtual É virtual, igual os nossos bom dias Bom dia pro Claudinei Júnior Bom dia pra Marli Francelino Pra Joana Dark Joana Dark também bate cartão Aqui com a gente, viu É isso Deixa eu ver, tem mais bom dia Aqui pra cima Peraí que tem uma galera Maria do Carmo A Laide Batista Ligadinhas aqui com a gente A Júlia Sampaio Deu bom dia Bom dia, Júlia Bom dia, bom dia Tem mais bom dia Aqui pra cima Calma aí A Vilma Vargas A Maria Lúcia Martins Deu bom dia O Antônio de Souza O Seu Chará Tá aqui na live conosco Bom dia Bom dia Boa sexta-feira pra vocês Agora sim Ouvido em pé Isso, vamos lá E a língua afiada Pra gente dar conta da galera Como você disse Nós não falamos mal Só um pouquinho Às vezes a gente traz as notícias A gente repassa as informações Exatamente Aqui é o que nos chega E essa que eu vou trazer agora É muito bacana Gente, pra quem é fã aí De Roberta Miranda Ela traz o seu novo projeto musical Sua nova canção Que chama Bom dia, minha terra Show de bola Essa gravação dela Foi assim Muito emocionante Ela revelou a coluna Que ela deu uma entrevista Que ela Durante as gravações Ela relembrou Das suas primeiras músicas de trabalho E venhamos e convenhamos A gente vê que tem hoje Muitas cantoras Mulheres aí, né Que é muito fã dela Um exemplo que eu trago Que até deu uma sumida Mas quando ela começou É a Paula Fernandes Ela sempre gostou Da Roberta Miranda E hoje Todas as suas músicas Todas as suas A sua trajetória aí na música Ela não deixa de lembrar Sobre Roberta E também temos Marília Mendonça, né Temos também As coleguinhas Simônica Mas a Roberta Mendonça Foi tipo uma percussora Ela, a Sura Miranda É verdade É verdade Nova Guiara São percussoras Dessa coisa da mulher Dentro do sertanejo É verdade As Irmãos Galvão Não E aí já é antigo Isso não é da minha época não Mas são percussoras Dessa coisa da mulher Dentro do sertanejo Verdade Pois é Ontem eu fazendo um Ainda na semana passada A gente falou da Rita Lee Percursora no rock Agora no sertanejo Verdade Roberta Miranda Aí fazendo sucesso Ontem eu fiz Fazendo uns stories No meu Instagram Ainda até falei Que eu sou eclética E eu gosto bem Tipo de vários tipos de música Só que o sertanejo Eu cresci Meus pais Eles sempre gostaram Aí Roberta Miranda Então nem se fala Mas eu cresci No mundo sertanejo E conforme a gente vai crescendo A gente vai Entrando em outros caminhos Mesmo que os pais Não gostem Então eu falo Não minha filha Essa música não Não, funk não É, exatamente Mas eu escuto de tudo Inclusive funk Mas agora A Maria da Pegada Não, sou de tudo Ontem ela estava Batendo cabelo No Instagram Gente, que saudade Que saudade De algumas músicas Tem não, né Eu acho que todo mundo Tem uma música Que representa um momento Ou na infância Ou na fase Da vida Gente, eu acabei de ver Que há 13 anos A gente estava cantando Pusquete Dolls Que era aquele grupo De cantoras doçarinas, né Porque elas eram Um espetáculo, né E aí 13 anos Que uma das músicas Mais famosas dela Bombaram Passou tempo, hein, filha 13 anos Dancei muito Vi muito dos clipes delas Do TVC TVZ No Multishow E com a legenda em inglês Pra tentar cantar junto Mas Certo Ah, mas você Hoje você Bom, não sei antes Que eu não te conhecia Mas você manja muito bem Mas era muito rap, né Batendo cabelo Comendo chocolate Brincadeira Nossa, Tati Deixa eu até ver Aqui o nome da música Pode continuar, amiga Eu vou lembrar Aqui o nome da música Vamos lá Vamos pra outra Então vamos para Sasha e João Figueiredo Gente Já achei o nome da música Pode falar Há 13 anos Basket Dolls lançava a icônica When I Grow Up Ah, gente When I Grow Up Era tudo Meio que hip hop A música dela Isso Então por isso Era difícil acompanhar, né Mas a minha favorita Era Doncha Então Sasha Tá na Maldivas É isso? Tó, tó Você viu a legenda aí Que Maldivas Sempre será o lugar Até eu Acha E na verdade Essas pessoas Que são famosas Elas podem escolher Vários lugares Podem ter tipo Cinco luas de mel É verdade E agora A primeira Da Sasha e do João É nas Maldivas E a gente tá cansado De trazer Pelo menos eu, né Tô cansado de trazer Aqui todos os famosos Que vão pras Maldivas Às vezes não é nem Lua de mel Ah, tô sem fazer nada Eu acho que eu vou ali Tô aqui com 100 mil Sobrando Dólares Sim, claro Vou ali nas Maldivas Isso E quem pode, né A gente fica aqui Só prestigiando as fotos Gente, outro dia Eu tava conversando Com o Bruno Sobre isso Gente, Maldivas Existe desde que o mundo É mundo Porque É uma praia Né Banhada ali pelo oceano O oceano sempre existiu Uhum Aquele litoral sempre existiu Maldivas sempre existiu E agora De uns Cinco anos pra cá Maldivas Maldivas É tudo Maldivas Porque tinha a época Cancun Cancun, Cancun Puta Cana Puta Cana, Puta Cana Fernandes, não é Fernandes, não é Florianópolis Florianópolis Agora é Maldivas Agora é Maldivas Gente, tudo Espera um pouco Daqui a pouco tem uma outra bola da vez Aí fica barato Com certeza É verdade Dá pra ir pra Maldivas Aí a gente faz o nosso consórcio Aliás, duas curiosidades sobre ilhas Maldivas Não são ilhas É uma É uma só Não sei porque que chamam de ilhas E uma outra coisa O bonito É que o grande complexo é tudo Maldivas Mas são outras ilhazinhas É tanto que são vários resortes Mas na verdade é uma E outra coisa É que o bonito Só tá na praia mesmo Quem olha atrás É Nossa É horrível Não venhamos Envolvíamos Todos os lugares É assim Eu mesmo fui pro Nordeste Fui pra Natal E Fortaleza Vou falar mais de Fortaleza Porque Natal Você chega na cidade Você já consegue ver Uma boa parte Muito bonito Muito assim Cuidado Agora Fortaleza não Eu também fui pra Fortaleza Fui em algumas praias Só que assim É as praias Igual você tá falando Se você chega Você até assusta Alguma coisa assim Mas É O problema de Maldivas É trabalho escravo Que existe muito lá Justamente por causa Da indústria do turismo Então Esse é um ponto negativo Muito feio Muito feio mesmo É E tem alguns vídeos no Youtube De turistas Que fogem a regra Que não querem ficar Em resorts de quérrimos Querem se instalar realmente Ali na área mais urbana Junto com os nativos E aí é isso aí Que eles evidenciam É verdade Essa pobreza Essa miséria Mas é legal também Eu gosto dos roteiros De viagem assim Foi por causa disso Que eu decidi não ir pra lá Ah é É uma questão assim Eu sabia Eu não falei nada assim Mas É uma questão assim De postura De posicionamento Claro É Aquilo que eu acredito Valores Princípios Tava ali com a passagem Na mão Aí o que eu fiz? Passei Aí você ouviu Fez uma voação Não Eu mudei o destino Simples assim Simples assim Aí foi ali pra Andradina Não fiquei aqui mesmo Fiquei aqui mesmo Foi no balneário Isso Pronto Vamos lá De próximo De próximo Eu já quero começar Com uma pergunta Por que choras Carol Com K Ai não entendi Ai gente Porque a bola da vez Agora é Carol também Mas é com C O Bill Que foi o peguete De Carol com K No Big Brother Brasil 21 Ai era naquele período Que eu ainda não assistia Era Exatamente Ainda bem que você não perdeu nada Coitado do Bill Tenho até dó dele Mas enfim Agora ele está Realmente ficando Com a Carol Mas é Carol com C Carol Peixinho Outra ex-BBB Outra ex-BBB Que eles se conheceram No Limite Eles são participantes De No Limite E No Limite Já está aí Formando um casal Ah é Que legal Muito legal Super chico Vou te dizer Com as agruras Que eles estão passando As dificuldades E tudo mais Ainda pensar em namoro Eu tenho que gravar Bater palma pro cara Mas eu vou falar uma coisa Eu acho que já acabou As gravações de De No Limite Porque eu sigo O Bill E eu sigo a Carol Peixinho Também E eles já estão em casa Ué Então já temos Um vencedor aí Que a gente não sabe Por isso que eu não gosto De No Limite Aí não tem emoção Porque é gravado É gravado Exatamente Agora a minha Mestre do sabor Vou voltar A falar Que é o reality Que você tem que trazer Aqui no Babá Olha só De livre Esportando a pressão Mari Você vai fazer isso Não Sabe por quê? A gente tinha Eu não tinha que trazer A gente tinha um quadro De receitas A amiga adora Ela podia trazer Mas é que a casa sua Foi repaginada Esse quadro saiu Ah, mas pode voltar Mas o Mestre do Sabor Toda quinta nasceu Você tem que falar Do Mestre do Sabor Me dá uma caneta aí Totó Deixa eu anotar aqui Que eu vou trazer Mestre do Sabor Chega de No Limite Eu não acredito Uma coisa dessa Eu vou te dar umas aulas Ponto positivo Eu vou chegar aqui E vou falar assim Gente, ontem no Mestre do Sabor A gente fez Eu vou ficar só tomando Resolto de camarão Como que faz? Não sei Mas fizeram Deu uma briga Porque fulano Queria colocar caviar E era pra colocar tomate Não Onde já se viu E não combinava o caviar Só o tomate Gente, ontem O participante Que eu super torço Quase foi eliminado Eu fiquei assim Nossa Vai ficar coração na mão Coração na mão Exato Gente, é toda uma carreira Que ele construiu na cozinha Gente, mas também O menino foi fazer nhoque E ele não enfarinhou A massa ali Da batata doce Ô, nego Como? Ele realmente fez só a batata doce E serviu Pois é Mas isso é pauta pra sexta que vem É, não Eu tô aqui falando que não pode Mas eu nem sei o que vai aí na receita Mas tá tudo certo, né? A Mari, ela é uma boa pessoa na cozinha pra comer Aham Acompanha Tem uma conversa boa ali No mais Vamos lá O que é o próximo? O próximo E pra finalizar Gente, todo relacionamento aí Ainda mais de cantores, né? Compositores A gente sabe que tem alguma parte que dá pra aproveitar E nesse que eu vou falar agora É de Luísa e o Whindersson Apesar de Já fez um ano que eles terminaram Esse término aí Ainda rende muito E agora No dia 22 de junho Terá uma canção de Luísa Composta por ela mesmo, né? Sobre O final do relacionamento de Whindersson O quê? Rendeu música? Pois é E ela fez, né? Mais três dias antes O que que tem? Dia 19 de junho Meu aniversário Ela furou a notícia pra isso Eu tô aqui Não, e ela pergunta Você tava defendendo, né? Você tava defendendo Não, e ela pergunta Sério, eu tô aqui Tipo, meu Deus O que que eu esqueci de falar? Ela vai me matar Eu amo fazer aniversário, gente Brincadeira isso, viu? Então tá bom Então tá bom, Totó Você já lembrou, né? Tá ótimo Aí três dias depois Ela vai lançar Mas voltando pra notícia Pra Luísa Lembrando que não podemos esquecer Do aniversário E também Isso Eu estou muito curiosa, gente Essa música Não tem nenhuma Não tem boiler Então, eu não sei Se vai ser tipo De alfinetada Ou se vai ser Uma bonitinha Mas se tratando Da braba, né? Da Luísa Ela é braba Ela é verdade É, ela é braba Então, não sei Caiu aqui o lenço Não sei Tô aí na curiosidade Eu e todos os fãs De Luísa, né? E, na verdade É assim Que for vir Venha, né? Eu acho que todo O que ela fizer agora É sucesso O Wilson Ele é um cara blindado É um sucesso internacional Como youtuber Então, não tem o que O que temer Não tem o que temer É verdade Não tem Ainda mais agora Que ele já está com um novo relacionamento O que vem é lucro Já está prestes a ser pai Tranquilo, é exato Vai ser pai e tudo mais Isso mesmo Então, não tem o que temer